Olá pra você que está ligado nas redes sociais do portal Real Time, eu sou Isaac Charlon e nesse momento eu me encontro aqui no centro de convenções do Amazonas, o Vasco Vasco, na avenida Constantino Nery, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. Aqui nesse local estava previsto a realização da primeira de uma série de audiências públicas sobre as obras na BR-319, aquelas obras que correspondem ao lote C, ou trecho do meio, como algumas pessoas costumam falar. Só que, porém, ela não iniciou, essa audiência pública ainda não iniciou, estava prevista para ter início às 18 horas, já são 19 horas e 15 minutos e nada de audiência. O motivo? Uma decisão da Justiça Federal, atendendo a um pedido do Ministério Público Federal, determinou a suspensão das audiências públicas. Em caso do descumprimento dessa decisão, os organizadores estão sujeitos a pagar uma multa de R$ 500 mil e esse valor pode chegar até R$ 1 milhão. Lógico, a organização informou aqui para os presentes e para a imprensa que vai recorrer da decisão que aguarda uma nova liminar que está em tramitação no TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em instantes eu volto com mais informações.